Olá pessoal, professor Heitor de Biologia, hoje falando de nemateumintos, características gerais. Nemateumintos, a própria palavra nematus, nema, quer dizer fio, fio por ser cilíndrico, é o minto, verme. O nemateuminto, então, é um verme cilíndrico que inaugura uma coisa muito importante no reino animal. Qual é? O ânus. Quando você ouviu falar de plateuminto, ele só tinha boca, então a gente chamava de intestino incompleto. Aqui nós falamos de intestino completo, porque tem uma extremidade chamada boca e a outra é o ânus. Qual que é a importância do ânus para o animal? O animal pode estar iniciando um processo digestivo na boca e pode estar finalizando a digestão de um alimento ingerido anteriormente. Isso é muito importante, porque isso aqui foi uma linha de digestão seguida e o animal tem uma eficiência maior na alimentação. Quando ele tinha que jogar qualquer coisa pela boca, ele poderia jogar alimento ainda não totalmente digerido. Portanto, a presença de um ânus é fundamental, porque o alimento entra e vai seguindo um trajeto digestório. O que esse animal tem de interessante? Ele tem uma ectoderme, ele tem uma endoderme e ele tem uma mesoderme. É o segundo grupo de animais triblásticos do reino animal, porque tem três folhetos embrionários. O plateuminto foi o primeiro. Aqui há uma novidade em relação ao plateuminto. Esta novidade se chama pseudoceloma. Esse pseudoceloma significa uma cavidade entre os tecidos. O que eu tenho nessa cavidade entre os tecidos? Eu tenho um espaço. Um espaço que vai permitir, evolutivamente falando, o surgimento de órgãos internos mais complexos. Está caminhando em direção ao seloma verdadeiro. Para vocês terem uma ideia, o nosso seloma é a nossa caixa torácica. O nosso seloma também é a nossa cavidade abdominal. Então, órgãos complexos surgirão nos próximos grupos. Esse foi o primeiro passo nessa direção. Além de ter o pseudoceloma, este nemateominto tem um canal excretor, também chamado tubo em H. Esse tubo em H são canais que vão retirar amônia do corpo do animal. Esta amônia é um excreto nitrogenado produzido nos tecidos. Evolutivamente falando, isto aqui vai redundar na urina que nós excretamos. Certo? Então veja, este animal tem um excreta nitrogenado, que é a amônia, e ele tem um excreta digestivo, que no caso ele elimina pelo ânus, que são as fezes. Além disto, este nemateominto, ele vai apresentar em sua estrutura uma organização de um sistema nervoso, que apresenta um gânglio cerebroide, um gânglio cerebroide seria um aglomerado de células nervosas, e gânglios que vão percorrer por todo o seu corpo. Isto aí é o que nós chamamos de sistema nervoso ganglionar. Este sistema nervoso ganglionar vai ter um gânglio cerebroide. Então eu digo que é o sistema nervoso ganglionar e que tem uma região cabeça. Portanto, ele é cefalizado. Então o sistema nervoso ganglionar cefalizado, ele já havia aparecido na planária. E ele existe aqui ainda. Este animal, ele tem também, por enquanto, o sistema dele, quando nós vamos falar de sistema circulatório e o sistema respiratório, eles ainda não existem. Então, essa função de respiração e de circulação, elas vão acontecer simplesmente por difusão. É a difusão simples. Pelo fato de ainda não terem sido inaugurados, evolutivamente falando, esses dois sistemas. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho